Pois é, pessoal, vamos falar do cancelamento do Felipe Castanhari, hein? Foi cancelado, foi chamado de nazista. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por rei voluntário Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha, esse caso aqui é curioso por um monte de aspectos. Primeiro, pelo erro do Castanhari entender a situação. Eu vou explicar direitinho. E segundo, pelo caso de Olodomor, que foi o motivo da crítica, que é exatamente igual à opinião que a gente tem agora sobre o massacre de Buxa, né? Mas vamos com calma. O que aconteceu? O Felipe Castanhari é um youtuber, um dos primeiros youtubers, um cara de muito sucesso. Tem canais aí com muitas visualizações, com muitos inscritos. Faz um bom trabalho. Eu não concordo com tudo que ele fala. Ele mesmo já andou sacaneando o anarcocapitalismo por aí, falando um monte de besteira. Mas não tem problema. É direito dele, a opinião dele. O canal dele tem vídeos bem ponderados ali, embora eu discorde de muita coisa que ele fala ali. Mas o curioso nesse caso foi o seguinte. Ele fez um vídeo chamado Entenda a Guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E até aí tudo bem. Tentou passar uma visão histórica dos conflitos e coisa e tal. E em determinado momento ele falou sobre Holodomor. Holodomor, vocês sabem, foi um genocídio praticado por Stalin no início da União Soviética, lá em 1922, em que eles estavam tentando fazer o comunismo funcionar. O comunismo não funcionava. Aí o que o Stalin fez? Ele mandou retirar todos os grãos da Ucrânia. E a Ucrânia é uma grande produtora de grãos de trigo e coisa e tal. Então ele tirou todos os grãos da Ucrânia produzidos pelos ucranianos e usou isso pra placar a fome no resto da Rússia, matando muitos ucranianos de fome. Foi de propósito. Não foi algo... Algumas pessoas querem dizer isso. Não, foi sem querer que ele fez um planejamento central errado. É lógico que a gente sabe que não deixa de ser culpa do comunismo, porque o comunismo propõe-se justamente a substituir o mercado por uma economia planificada. Então, de qualquer forma, a culpa de Holodomor é do comunismo. Mas eu acho que é mais do que isso. Haviam evidências que Stalin queria de propósito sufocar rebeliões na Ucrânia. Então eles tiraram o trigo de propósito para as pessoas morrerem mesmo. e, ou seja, foi, portanto, um genocídio deliberado de ucranianos feito por Stalin. E aí, o que acontece? O pessoal da esquerda não acredita nisso. Acha que não, que não existiu Holodomor. Isso é falso. Como assim você vai sujar o nome do belo comunismo da União Soviética? Como assim você vai falar que não deu certo o planejamento central? Não, não pode, não sei o que lá. Mas o que o Castanhari não entende é que ele acha que quando criticam ele, quando falam que não tem fontes, que academicamente está errado, que ele não tem grandeza acadêmica para falar sobre o tema, ele acha que eles estão fazendo uma crítica real à figura dele. Eles não percebem que não é isso. Esse pessoal está cagando para a fonte, está pouco se importando para a capacidade intelectual. Se você fizer um vídeo sem fonte nenhuma, sem ser nada, falando português errado, mas falar o que eles querem ouvir, não tem problema nenhum. O problema é que você falou alguma coisa que eles não querem ouvir, que eles não gostam de ouvir, que eles acham que está errado, não pode criticar o comunismo, não pode dizer que Stalin matou não sei quantos milhões de pessoas, matou muito mais do que falam por aí. Mas não pode falar isso para esse povo esquerdista. Então, aí fica ele aqui, o Castanhalho, falando que ah não, eu fiz um vídeo de maneira didática, mas sem substituir o trabalho de um professor, para não melindrar os professores, e não sei o que lá, e contratou especialistas, contratou a consultoria do historiador Caio Matos e o jornalista Nivaldo Souza, e não sei o que lá. Ou seja, ele se cercou todo, achando que se ele fizesse um negócio academicamente bem feito, ele estaria salvo da lacração. Não, não existe isso, Castanhalho. A lacração é motivada apenas pela ideologia. Não interessa. Quando falam assim, ah, mas não tem fonte, você não botou fontes no seu trabalho. Para que fonte? Gente, é o que eu falo sempre, fonte é coisa do passado. Eu já fiz dois trabalhos de conclusão de curso, já fiz uma tese de mestrado, nunca defendi a tese, é verdade, mas eu cheguei a escrever a tese, e além disso, já publiquei artigo em um monte de revistas especializadas, então eu sei o que é referência, eu sei o que é fonte, eu já trabalhei muito nisso, já fiz muito fichamento para trabalho, para pesquisa, fiz muita coisa disso na minha vida. E eu digo para vocês, isso é inútil hoje, não serve para porcaria nenhuma. Por quê? Porque hoje você quer saber, o que eu tirei, que estão cancelando o Castanhário, você vem aqui, dá um cut aqui, olha só, vem aqui no Google, e dá um paste aqui, e pronto, ele vai te dar aqui todas as fontes e referências que você precisa para saber o que eu falei. Eu disse alguma coisa que você não sabe de onde é que eu tirei, você vai lá no Google, digita lá, exatamente o que eu falei. Vai cair em algum livro, vai cair em alguma referência, você vai saber de onde que eu tirei. É lógico, eu sei, nem toda fonte é igualmente confiável. Então, o trabalho também é seu, porque isso vale também. Se a reclamação é botar fontes, você pode botar a fonte que você quiser, não tem nada que impeça. Então, mesmo num trabalho das antigas, um trabalho que você pega antigamente, que tem referência, não quer dizer que o fato de ter referência comprova aquilo não. Todas as fontes têm seus graus diferentes de credibilidade. Agora, querer que tenha fonte é uma besteira. Nós estamos na era da internet. Na época que eu fiz os meus trabalhos, a gente tinha que fazer fonte por quê? Porque não existia internet. Quer dizer, no final já tinha até, mas no início não tinha internet. Então, como é que você fazia? Se você quisesse pesquisar uma opinião que estava num livro, você ia na referência, pegava o nome do livro ou da revista que foi referenciado ali, ia na biblioteca, pesquisava na biblioteca, o livro, pegava o livro e aí lia a opinião de lá. Era um processo muito mais trabalhoso, dava muito mais trabalho. Mas veja, naquela época, se não tivesse nem a referência ali embaixo, como que você iria achar aquilo ali? Como que você ia achar aquele livro? De onde é que o cara tirou aquela opinião? Então, naquela época, fonte, referência, isso fazia sentido. Lá atrás, 1700, não, 1970 e pouco, 1980 e pouco, fazia sentido. 1990 já começou a ficar meio estranho porque já tinha o Yahoo, 2000, menos ainda. Hoje em dia, pelo amor de Deus, isso é inútil, fonte. Castanhari, quando eles reclamam de fonte, ignora isso, esse pessoal, eles estão falando isso por quê? Porque eles estão criticando, eles não concordam com o fato que você colocou no seu vídeo. Eles não gostam, isso machuca a opinião ideológica deles. Eles não estão te criticando, eles não estão nem aí para a fonte, na verdade. É a mesma coisa que acontece nos vídeos que eu falo sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, e aí vem o pessoal, ah, mas você não é estrategista militar, você não é geopolítico, e não sei o que lá. E meu amigo, quando é que eu disse que eu era? Eu nunca disse que eu era, eu estou dando a minha opinião aqui, eu estou dando a visão libertária que eu tenho em cima deste conflito. Eu nunca disse que eu sou o que é que vocês acham que eu sou. Não, olha só, eu vou contar um segredo para vocês, você não precisa entender de um assunto para dar a sua opinião sobre ele. É seu direito falar o que você quiser sobre o assunto que você tiver à vontade. É lógico, a pessoa que vai ver do outro lado, ela vai filtrar o que ela achar conveniente ou não. Ponto final, é responsabilidade de quem recebe a informação se tocar se aquilo é importante ou não, se aquilo é válido ou não, se aquele ponto vale ou não. O fato é, este o erro do Castanhari e de outros esquerdistas também, que acham que se eu fizer tudo direitinho eu não vou ser cancelado. Não, ignora isso. Eles vão te cancelar porque o que interessa para eles é você fazer propaganda da esquerda. Se você falou alguma coisa que machuca a propaganda da esquerda, não pode. Chamaram ele de nazista porque ele falou que o Lodomor existiu. olha o nível do problema nesse caso, olha o nível do ponto que esse pessoal chega. E aí você fala assim, é o pessoal da extrema esquerda realmente. Agora o que eu falo, o pessoal da extrema direita está na mesma situação apoiando a Rússia do mesmo jeito. O pessoal da extrema esquerda diz que o Lodomor não existiu, o pessoal da extrema direita diz que o massacre de Bush não existiu. Não, não existiu não. Eram atores que estavam ali ou quando os russos saíram foram os ucranianos que atiraram. Pelo amor de Deus, gente, acorda. Olha o absurdo que está acontecendo lá. Para com isso. Ai, mas cadê a fonte não sei o que lá e academicamente ignora a fonte. Fonte não quer dizer nada. Era na internet da informação descentralizada e distribuída. Faz uma busca no Google e você acha. Poda-se fonte. E o fato de eu não ser não sei o que lá não sei o que lá da Ucrânia ganhar essa guerra. E agora está aí a Ucrânia expulsando um monte de tropa russa do território ucraniano. Está muito perto de virar esse troço e tirar até de Donbass e da Crimeia os soldados russos. Não sei se vai chegar a isso, mas que está perto disso, está. Então, é o que eu falo. Na era da informação descentralizada e distribuída, você não tem jeito. Esse negócio de fonte, de referência, não quer dizer nada. Eu sei, cara. Eu fiz muito trabalho, fiz muita pesquisa já. Fiz tese, formato da BNT, aquelas porcariadas todas com letras. Para que isso? Hoje em dia na internet você tem tudo. É uma besteira. Daqui a pouco vão querer exigir que, ah não, mas o seu vídeo tem que ser datilografado em papel para ficar registrado e não sei o que lá. Fonte é coisa da época do datilógrafo. Já aposentamos datilógrafo. Vamos aposentar esse troço de fonte também. Ok, quando é uma opinião particular, quando é uma thread do Twitter, uma coisa que só tem num lugar muito específico, eu até costumo botar a referência, porque justamente a pessoa facilita a pessoa achar aquilo ali. Ah, mas querer fonte, referência, criticar alguma coisa por falta de fonte é uma besteira enorme. Não tem lógica nenhuma na época da internet. Ou seja, o cara falou uma coisa verdadeira, não basta. Felipe Castanhari, o problema não é você, o problema é que você machucou a opinião ideológica do pessoal. Não importa se tivesse 300 milhões de fontes, se você tivesse contratado uma equipe de 100 historiadores para escrever um mega tratado sobre as relações Ucrânia e Rússia, não teria importado para eles, porque machucou a visão ideológica deles. Eles vão dizer que você é errado, que você é ingênuo, que você não entende disso, para de falar disso porque você não entende. Pessoal, se você acha isso de mim e do Castanhari também, vai tomar no olho do seu... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.